aí galerinha ó ó comar um cafezinho cedo olha ali ó leite em pó com cravo é bolachinha bolachinha aqui não é do mentiroso não não é não né mentiroso fala assim ó eu ponho aqui o peixinho passa aqui esse aqui não esse aí não esse aqui ó aí galera ó é um pãozinho bolinho peitinha e o tem lá vai acabando pra somar nós tem que chegar lá hein só galerinha e nós tava aqui batendo um papo aqui conversando das lembranças né e meu pai lembrou aqui ó era uma hora da manhã pai que hora que 1h15 da manhã a vara do pastor mar que tava naquela canoa ali ó tinha sobrado uma peixinha e aí ela batendo pra papai meu pai eu chamei o ele chamou e eu não acordei né que eu tava cansado demais galera e dizendo que eu tava roncando aí meu pai foi correu lá e foi tinha um mandubé pego lá e aí ele veio deitou e começou a perder o sono porque uma onça galera esturrou nesse sentido aqui pai aqui né nesse sentido aqui do outro lado do corco lá assim ó ela começou esturrar né ela dá uns roncadão feio e aí meu pai foi umas seis vezes ela deu um esturro né pai ou mais ou mais né e aí meu pai perdeu o sono hein eu veio dormir agora de manhãzinha preocupado aí pegou esse lampiãozinho aqui ó nós marrou o lampiãozinho aqui e a lenha tinha acabado e aí deu uma tiçadinha no fogo aqui mas foi o que que fez pra nós nós dormir aqui e eu bem roncando dizendo que eu roncava bom e pastor mario também deu uma acordadinha né pastor mario eu acordei mas eu gravei seu ronca gravou aí meu pai chega gravou meu ronca aí eu tava cansado meu tava cansado mas também o enxadão lá no no brejo lá eu quero ver quem que não ronca na verdade eu acordei meu fiquei dentro da barraca com medo do roncado galera e aqui ó é um lugar é fazenda grande de um lado e do outro né pastor mario a gente não vê o movimento de gente aqui é grande é e tem um mato aí embaixo aí é mato é mato e aí aqui é um lugar pra você ver nós foi aqui ó ali tem um um monte de pisar de bicho ali e a gente falou assim rapaz o movimento de gente aqui é muito pouco então é território da onça mesmo mas eu hoje nós estamos pegando descendo nós pegou aqui o espaço aqui só um prazinho né só um é vai tá terminando tá terminando agora aí nós já vamos levantar acampamento aqui ó e lá por descer vamos ver se nós consegue chegar no rancho hoje né se não tiver empecilho galera pela distância que nós tá aqui pelo monitoramento que nós fizemos da da outra descida nós não estamos longe da da onde eu posei não a última noite não e da onde eu posei lá no rancho eu gastei meio dia então eu creio que hoje se conforme fosse tiver liberado aí o trânsito aí tiver bom igual nós chegou até aqui e eu acho que nós conseguimos chegar para posar no rancho hoje mas vamos ver que que nós vamos virar aí vamos tomar um cafezinho aqui para nós é levantar acampamento e acelerar esses motores né pai bora bora pegar descendo aí né pastor mario então vamos tomar um café galera agora nós volta aí aí galera ó acampamento aqui já ficou liberado tudo organizadinho tampamos aqui ó pagamos o fogo tampamos tudo aqui ficou tudo no esquema organizadinho né agora galerinha é pegar descendo bora nessa aí olha aqui escadinha chique que nós fizemos aqui ó né olha aí então cimentadinho aqui ó que aqui tava mais móvel ficou muito top então agora nós vamos pegar descendo para ver aonde é que nós vamos posar hoje se é no rancho se é antes um pouquinho meu pai vai ali tirar as pindas ali ó aquelas que nós encontramos não deu nada só na vala do pastor mar que pegou um mandubézinho tem que fazer malabarismo pra chegar lá no fim aqui na partida no bichinho aqui cedo tem que dar uma puxadinha aqui acelerar um pouquinho vou lá na outra lá enquanto eles tiram aqui tira ela aqui galera tira galera é isso aí galera agora é pegar descendo né é foi muito bom recordar trazer meu papai aqui foi uma honra mesmo e o deus é maravilhoso por que nos conceder essa oportunidade aí de comer um peixinho aí aonde a 30 e mais ou menos 31 anos né que ele vinha pescar aqui nessa região e aí eu com 3 4 anos ele começou me trazer até os 8 anos 9 anos eu pesquei por aqui né e aí depois disso o proprietário vendeu a terra e agora depois de 20 e poucos anos aí meu pai retornou aqui maravilha viu maravilha mesmo é inexplicável essa situação aí e eu já tinha desistido de pôr o pé aqui e é e ele ainda falou você é eu vou descansar em paz saber que eu eu retornei aqui isso é maravilhoso galera maravilhoso mesmo e bora nessa aí galera aqui a servinha era aqui ó e vamos pegar descendo aí vamos ver onde deus vai prover aí aonde é que nós vamos o pau ali e nós vamos posar hoje eita galerinha tenta só o tesourinho viu graças a Deus passamos ali aonde eu posei passei correndo demais não deu pra filmar galera é aonde eu mas meu cunhado Thiago posou então agora nós vamos descendo aqui tranquilão tá de boa graças a Deus nós já rodamos bastante já e ainda vamos continuando aqui né agora nós vamos chegar aqui no Soró tá quase chegando já e aí eu creio que hoje vai dar pra nós posar no rancho vamos ver aí né bora nessa aí galera aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vamos lá. Vamos lá. Eita, galera. Olha aí que maravilha. Só um tesourinho, galera. Bom pra andar. Olha lá, eu vou somar e tá alegreiro. Precidou pôr um pano na cara mais por causa de corvara. E aí vem rasgando com 14. Só um tesourinho, galera. Muito bom mesmo. Agora olha essa, galera. Show de bola. E aí, galera. Graças a Deus aí tudo tranquilo. Nós estamos aí rodando de boa, de boa até agora. Os pauzinhos que teve aí não foi empecilho algum. Conseguimos passar aí tudo tranquilão. De boa mesmo. E nós estamos quase chegando aqui no Soró. E é um ponto aonde nós entra, né? Ele é o acampamento do Soró. A gente paga 30 reais pra entrar por carro, né? E lá ele tem energia também. Quando a gente ficou lá, foi sexta, sábado e domingo. Ele cobrou 10 reais de energia da gente. Então, é muito bom pra você carregar celular. Quem quiser ventilador na época do calor. É muito top. E um lugarzinho bom de peixe. A cevinha. Ele trata lá. Ele faz a cevinha pra juntar bial, pacu. Então, você vem e pega o peixinho mesmo. Muito legal. A gente tá quase chegando lá. Agora eu vou mostrar lá pra vocês, tá bom? E o pé lá e vem lá, ó. Papai, mas passou mais lá e vem rasgando lá no 14, lá atrás lá. Bora nessa aí. Aí, galera. Já passamos ali no... Aonde era antigamente nós vinha no Soró ali. Aí, eles dividiram a terra aqui. E o ponto dele passou aqui pra baixo, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Depois desse matinho aqui, ó. Nessa curva aqui. Bem aqui, ó. Aqui agora é do Soró. Esse local aqui, ó. Aô. Vamos. Passar devagarzinho. Aí, ele faz uma cevinha aqui e faz outra lá em cima. montar aqueles pessoal pescando. Bora nessa, galera. Aí, galerinha. A ponte lá, ó. Estamos chegando na ponte já. Aqui, liga. Ó, tio Daraí. Desça. Ó, meu tio lá, ó. Com Deus. Olha lá, rapaz. Meu tio vem pescar aqui. Ele é casado com a irmã do meu pai. Tira assim. E aí, Tiz. Só... Só pra comer. Mandizinho, trenzinho. É. Só entrou aqui no Oliveirinha? Foi, né? Vamos bater um papinho aqui, galera. Aí, galera. Pegamos um desvio aqui. Ele é mais raso. Mas pega de frente ali, ó. A ponte. Olha lá, ó. Deixa eu limpar a lente. Aí. Aô, Soró. Então tá bom. Rapaz, nós saímos lá de Jussara de novo. Saiu de lá de novo pra descer lá pra bandeirante. Você achou meu cabinho lá de carregar o celular ou não? Achou não, né? Achou não. Eu acho que ficou na... Ele caiu dentro da água porque tava no paralama da carreta. Olha o melo aí. Nós vamos lá na bandeirante agora. Então, falou. Fica com Deus. Aí, galera. O negócio é o seguinte. Só o tesourinho, viu? Estamos andando aí de boa. Graças a Deus. Nenhum empecilho. E tá deslanchando bem. E os lugares muito bonitos, viu? Muito bonitos. É. Ele deu uma baixada. Agora revelou, né? Vários lugares como esse aí, ó. Olha aí pra vocês aí, ó. Tava tudo tampado. E aqui, ó. É... É um trecho muito top. Largão, né? É... Eu, mas meu cunhado passou aqui. Nós vimos aí que é um trecho limpeirão mesmo. Não tem pau. Como ela é larga, as caia caem. Não tem empecilho, né? Olha aí. Aqui mais um ponto de pesca, ó. Olha aí. Só o tesourinho, galera. Bora nessa aí. Eita, galerinha. Nós estamos aí andando. Estamos andando. E aqui chegou naquele barrancão novamente, ó. Quem acompanhou a descida passada aí sabe desse barrancão enorme aqui, ó. O bicho real. Do lado de cá é baixinha. E aqui é uma parede. Olha aí pra vocês aí. Olha aí. Como que dá uma diferença dessa, né, galera? É de encabular, né? Olha o barranquinho de cá. E olha daqui. Ó. É... Só Deus mesmo fazer um... Olha a diferença dessa. Olha pra ver. Que maravilha. Olha o tamanho de Deus lá perto do barranco. É isso aí, galera. E o trem é a estradona aberta aqui, ó. Bora nessa aí. Uai, galera. Meu pai perdeu pra tomar, né? Cadê o homem? Tá afogado. Com a mãozinha pra cima aí, Bossa Amara. Olha de boa, hein? É isso aí, galera. Vamos descendo aqui. Já tá encostando nas 11 horas. Já é... 10... E 43. Pra aparecer um pontinho aqui, nós vamos almoçar. Renovar as forças. Porque o café da manhã já foi embora. Bora nessa aí. E aí, galera. Já chegamos num lugar aqui conhecido. Perguntar aos caras se vai parar ou se vai almoçar lá no rancho. Vai almoçar no rancho ou vai parar pra almoçar? Vai almoçar lá no rancho? Rapaz, cê desanimado, hein? Tá não, uai. Uma hora, mais ou menos. Agora é 11 horas. Dá almoçar meio-dia. Não, é esse aí, uai. Porra. Vai almoçar a beira aqui, galera. Essa aqui é a bendita que nós conhecemos. Na última pescada, Eu não sei se vocês lembram. Nós pescamos aqui, ó. E eu filmei duas capivarinhas aqui, ó. Só que não deu pra ver as direito porque elas pulou dentro d'água. Mas foi nesse lugar aqui, ó. Ela estava ali em cima ali, ó. O rio estava mais cheio e ela veio aqui e pulou dentro d'água aqui. Foi nesse lugar. Bora pegar a descer aí. Aê, galerinha. Chegamos lá na torre que nós fizemos lá, ó. Passou mais, vem pra cá, né, Passou mais. Pra nós andar mais. Meu pai, ela vai rasgando. Aliviou a canoinha lá pra ela andar mais pra nós chegar mais cedo no barraco. Agora a bichinha vai voando lá, passou, ó. E as bombas do pivô, ó. Chegando, Passou mais! Chegando! Chegando! Bora, né? Eee, vai salvar! Põe no 14! Rapaz, o treto é topo demais! Vamos na cola, pegar o mele! Nossa! Rapaz! Ixi, vai correndo o 14, galera! Não vou... Vou escolher! Eu me lembrei trends! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só Deus para te recompensar, cara. Foi bom demais, bom demais. Eu tinha um sonho de realizar, trazer meu pai ali, ó. Daquele lugar ali, ó. E você me ajudou. Só Deus para te abençoar. Bora nessa aí, galera. Só o tesourinho. Vam que vam. Vam que vam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera. Estamos chegando aqui na nossa cevinha, ó. O pivô está aqui, então. As duas curvas para baixo aqui já é a ceva. Bora nessa aí. É, galerinha. Chegamos aqui na nossa ceva aqui, ó. A florzinha começou a cair, pastor, ó. Para engatar um ré aí agora. Olha lá, ó. O pai já foi no ponto lá. O cipózinho já está tratando dos peixes aqui, ó. Hã? Torou? Torou o arame? Nossa. Perdemos o latãozão, hein, pai? Estava com medo disso, meu filho. Ficou retorcendo, né? E esse tanto de arame aí nós também deu bobeira. Em vez de pôr dois, A caixa não vai só na seca? Ah, na seca acha, né? A ver até... Mas ele não boia não, né, pai? Ele não boia não, né? Só vai furar esse outro aqui, ó. Mas ele está sujo de gasolina, né? Mas fica ruim, né? Então nós só perar mesmo para pescar. É. Perdemos o nosso latãozão aí, galera, de trato. Hã? Agora é meio-dia. Não, onze... Onze e vinte e três. Vamos embora almoçar. Mas nós trata na hora de pescar. Mas, pai, capaz que ele está enganchado aí, ó. Porque aqui é um remanso, ó. A hora que baixar. A hora que baixar não acha ele. Né, Pastor Mario? É. Que é remanso, capaz que ele encostou aí nas corvaras aí, ó. Joga uma pilher aí. Hã? Já? Então, peraí. Êêêê, Pastor Mario! Isso aí chega ou não chega, hein? Só o tesourinho, galera. Estamos chegando aqui, ó. Vai virar. Virar a curva aqui, nós já estamos dentro de casa. Bora nessa aí, ó. Olha aí. É, ué? Olha, galera. Tanto que a água baixou. Ó o caveirão, Pastor Mario. Aí, Pastor Mario. O dia que eu vim cá trazer o carro, ó. Fiquei essa vara aí, ó. Aí. Olha o tanto que baixou, rapaz. Opa, Pastor Mario. Você já chega fazendo bagunça, hein? Hã? Ó. Ó. Lá e vem com o biquinho, querido. Só o tesourinho, hein, galera. Graças a Deus, hein, Pastor Mario. Graças a Deus. Missão cumprida. Missão cumprida. Não, Pastor Mario. Você tá cheio de pecado. Por que? A canola não tá mandando. A canola tá aí. Moço. Ela é de gargão. Tá? O negócio que eu tô teu, é um vana. É um vana? É. Muito obrigada, rapaz. Tá bem, ô. Rapaz, esse é lá do fundo de casa, hein? Esse aí é guerreiro, Pastor Mario. Lá do fundo de casa. Venceu. Olha aqui, ó. Nós tivemos visita aqui, ó. É o verbo. Hã? Não. É a emo ou a capivara, né? Tá mais pra capivara, né? Capivara, é. Aí, ó. É pra capivara mesmo. É. Vamos zelar a beza aí. É. Ô, o coveirão tá aí. Tá. Tá aí. Tá aí, magistrado. Tá aí, guardado. Graças a Deus. É uma missão cumprida, Pastor Mario. Fico feliz com Jesus, porque ele dá essas oportunidades pra gente. É verdade. E eu também. E muitas das vezes a gente pensa assim, tem limitações. É. Mas as limitações, elas não são maiores do que o empenho da gente. É verdade. É verdade. Deus dá essas oportunidades pra gente fazer e dizer assim, eu sou um vencedor. É verdade. É verdade. É. Se tiver prova, não vence. Não vence. É igual, igual muitos. É a prova nossa aí. Muitos falam assim, ah, eu não tenho idade pra isso, não dou conta. Dá pra você ver tanto que é recompensativo, né? A saída, às vezes, teve um pouquinho de amargor, mas hoje é sabor de mel. Sabor de mel. Vai pra você ver. É vitória, vitória mesmo. E o seu cantinho tá lá, Pastor Mario? É, meu cantinho tá lá. Eu fico agradecido a Deus, porque é o seguinte, canoa não tem freio. Mas o meu motorista me chuchava ali na bolinha, mano. E quando eu acordava, eu tava lá debaixo da bolinha. E eu falava, para, para, para. Parar que jeito, moço. Às vezes demorava em engatar. A gente levou um arranhão daqui, um arranhão dali. Mas nada mais. É. Faz parte. Faz parte. É. E o meu cunhado da primeira vez, Pastor Mario, também nós foi todo baleado. Olha aí, galera, ó. Eu coloquei a carretinha aqui. Carretinha do Pastor Mario, ó. Guardadinha aqui. Top demais. E o caravanzão tá aí, ó. Empoeirou, hein, pai? Olha aí, pra vocês verem que maravilha, ó. Tá aí, guardadinho. Então é isso aí. E hoje nós vamos pausar aqui no barraco. Organizar para nós fazer um almoço, galera. Bora nessa aí. E aí, galerinha, ó. Descarregamos os trem, tudo aqui. Tudo aqui, ó, já. Aí nós tiramos aqui, porque... Arrampescai é na Brutona ali hoje, né, Pastor Mario? É, é, é. Arrampescai na canuna do Pastor Mario. Aí aqui, galera, agora meu pai pôs no 14 ali, ó. Fez um comezinho rapidinho, porque tá precisando de armarredo, né, pai? Nossa, ele já tá esperando, ó lá. Já tá lá, ó lá, em cima da bolsa lá. Já tô tonto. Ó aí, galera, ó. Então ele fritou uma carninha aqui no esquema. É a coisa mais rápida que tem que fazer, né? Pra fazer, nós íamos fazer o peixinho, mas só que nós vamos fazer a carninha pra deixar o peixe pra janta. Fez o arrozinho aqui, ó. Pastor Mario já passou o rastelo aqui tudo. Olha como é que o trem ficou um... Ficou top, top, top. Então agora é o seguinte. É almoçar e dar uma descansada. Nós vamos passar uma... Fazer uma limpeza ali na... Não, pra você descansar eu vou lá pra minha cevinha. Ah, você vai lá pra sua cevinha? Vai do outro lado. É. Eu vou lavar os carpetes dela ali também pra ficar limpinho pra nós pescar de noite. Não, então não foi... Vamos ter gravado a luz, na verdade, né? É. Tirar uma, lavar ela, tirar ela e deixar lavadinha. Lavadinha e a outra nós lava assim, só pra você ir lá pescar. Não. É, ué. É, enquanto nós descansamos aqui. Porque você não dorme mesmo de dia. Então é isso aí, galerinha. Vamos almoçar aqui. Pra nós organizar aqui. Aí, galerinha. Então nós já almoçamos, tiramos o cochilo. O pastor Mário foi ali do outro lado ali e já começou a pegar umas iscas aqui, ó. E umas que nós tivemos que pôr na caixa porque não serve como isca, serve pra fritar. É, pastor Mário? E aqui, galera, ó, meu pai tinha amarrado um tambor que eu tinha deixado ele cair. Ele quebrou esse tambor de água, ó. E ele tá furado e tem trato. E aí, meu pai lembrou dele, falou assim, ó, tem um ali, vamos ver se nós achamos ele. Ele tem um pouquinho de trato lá, ó. Uns milho, uma soja véia, uns restos de arroz. Tá vendo? E aí, olha o que os peixes comeu, galera. Foi roendo, ó, pra pegar e comer o trem. E ele tem uns furinhos, sabe? Então aí nós vamos colocar ele lá, né, pai? Substituir até a água baixar e nós achamos o outro. Porque o outro pode perder não, o outro é bom. Então agora nós vamos subir pra lá, pra ceba. Agora é três horas. Nós vamos lá ver se tem, arruma um peixinho lá. E... E ver se nós pegamos uns peixinho lá e colocar esse trato lá. Esperar o pastor Mário ali pra nós subir. Então vamos lá, galera. Vai subir. Vamos lá, na ceba. Aqui, galera. Meu pai viu ele de longe, cacacundinho de fora. Vai, para, 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 para. Será que é Guaxuma de novo? Mas não era não, galera. É o nosso latãozão ali, ó. Tá engarranchado aqui, rapaz. E ele desceu, hein, pai? Quase que ele chega no barraco, ó. Olha lá o bichão, galera. Torou de ficar rodando, né, pai? O senhor consegue segurar ele aí? Mas ele tá cheio d'água, tá, não? É, mas não vai lavar a canoa depois. Vai lavar a canoa depois. É, de jeito aí pesa muito. Olha, galera. Achamos o bicho, rapaz. Já passou por aqui, não é? E tinha rodado. Eu passei aqui, mas passou por aqui. Hã? Nós passou por aqui, hein. Então bora, galera. Vamos levar o bichão para lá de novo. E aí, Pastor Mário. Já colocamos o trato aqui, ó. Né? E agora é só tentar pegar o bichinho. Agora é esperar, né? É. Fica quietinho aqui. Os povo falam assim, ó. Não sei como é que o Pastor Mário e o Ismael dá conta de pescar com o Hugo. O homem não cala a boca. Não pega nada, não. Fica quietinho. Eu vou calar a boca aqui para ver se vai fazer a diferença, viu? Não. 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 E aí, galera, ó. Então aqui agora já soltou o tratinho aqui. Marramos o trem ali, ó. Então agora é só aguardar aqui. Bora nessa aí. E aí, Pastor Mário. Ah, bota uma bichinha para o do cu, ó. Hã? Eita. Ixi, piranha. Piranha preta, né? Piranha preta, né? Piranha preta, né? Essa aqui é aquela piranha para a cu. Como você gosta de piranha, hein? Rapaz, pelo amor de Deus. Nossa, Deus. Você quer me pegar o outro? Hã? É daqui a que nós pegou o outro? Ela é... Não, essa aqui é aquela que parece um pacu. Rapaz, olha. E ela parece um pacu mesmo. Olha como ela é bonita. É ferrada, né? Olha aí. Só escuta o estralinho, ó. Treck, 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 treck. Olha aí. É bonita, hein, rapaz? É, meu. É miudinho. Mildinho para dar aquela adrenalina, né? É, meu. Essa bicha está com fome. Você até comendo soja. Comendo soja. O trem está feio. Não, na barriga, pai. Meu Deus do céu. Pela barriga, galera. É isquinha para nós pescar de noite, ó. Eu tirei essa daqui. Bora nessa aí, galera. É, galerinha. Conforme o previsto, os peixes sumiram devido ao latão ter rodado. Então agora nós vamos organizar para nós pescar de noite, né, galera? Bora lá. Vamos lá. Vamos lá tomar um banho, organizar. Meu pai pegou umas peixinhas aqui. O que você vai fazer, velho? Vou mais trato? Só um sinal. Ah, vamos embora nessa aí, galera. Aí, galera. Então nós vamos ali agora dar uma pescadinha noturna, né? É, já fizemos um lanchinho ali, tomamos banho. E agora nós vamos pegar descendo aqui para ver se nós encontramos uns peixinhos aí. Bora nessa. E agora nós vamos lá. E agora nós vamos lá. É aqui, né, professor Mário? Vamos lá. Vamos lá. Maqui, né? Amarrar aqui, galera Aê, rapaz Aqui saiu três aqui no vácuo Deu nem tempo de filmar Mandubézinho Pastor Mario pegou um mandi Mandi prata Outros falam mandi canal Mas ele parece um pintado, galera A cabeça dele igualzinho no pintado Esse bicho aqui dá três quilos E eu peguei um mandizinho cabelo de ferro Deu nem tempo de filmar aqui não Que foi três no vácuo Olha aí Só o tesourinho, né Pastor Mario Foi o prazo de jogar as varas aqui É, não deu tempo pra nada não Bora nessa aí Deu uma mudada Esquentou mesmo As nuvonas lá Que trem mais lindo Então vou tirar o bichinho aqui Pra nós ver se pega outro Pastor Mario Mas tá dando tempo Nem deu pra tirar meu mandio, ué Ó Ah, rapaz Manda o bezinho na parada aí, galera Ó Eita Mas só o tesourinho do Goiás, hein Não, não tem essa não Tá contando Vambora nessa aí Tá contando Vai dar o mui Pelo amor de Deus Tem que respeitar um pacador Aí Faz Ah Pá 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 Você viu Pá Respeitou nada Vazou fora Rapaz Rapaz Não 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 O Hugo Filho já ditou a regra Só pega se entrar dentro da canoa Já perdeu Já perdeu Isso aí já era Não conta Bora 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 decima um pouquinho Ferrou pra tomar Peguei o peixinho ali, rapaz Vem aí Deve ser fiote também É É, mas o bicho bateu lá embaixo Porque a linha tá comprida Já chegou morto Já chegou morto Ó Ah Aqui morto Ó Olha Rapaz Eu tava passando Eu tava escasso de peixe Mas eu tava Não tinha peixe Vou pegar até a isquinha de novo Eu tenho que soltar ele Não sei se eu solto Que Eita Você vai soltar o que Você tá doido Nós comendo chorãozinho Agora Agora pegando uns trem Desse aí Ó Tá isso Só a carne Tamanho do cabra É Tem que ir Moço Top demais Manda lá de novo Bora de novo Bora nessa aí, galera E aí, galera O Pastor Mário Mostra o primeiro Cachara Pegado aqui, ó Hã Oita Ó o Cachara Do Rio Agolimpa, gente Hahahaha Olha o tamanho Olha o tamanho Peraí, Pastor Mário Segura aqui a linha Deixa eu pegar aqui Na boquinha dele Olha o tamanho do fera Olha o tamanho do fera, galera Esse aqui é o Cachara Olha que gracinha, galera Isso aqui dá vontade De levar pra Pony Aquário, ó Olha que lindo Bonitinho o bichinho, rapaz Ó Dá o que aqui Uns 25 centímetros, pai É mais ou menos Que isso, Pastor Mário Hã? Nossa O trem tava aberto Pastor Mário Nossa Olha que gracinha, galera Cacharinha Sinal que tem ele aí, né, pai Vai lá buscar Vamos saltar ele, Pastor Mário E chamar o vovô dele, né Tem que saltar Tem que saltar Olha que gracinha, moço Lindo, 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 lindo A Joelma pegou um aqui Mas pra cima ali um pouquinho Não, foto pode Tira aí o bichinho aí É, cadê o papai, vovô? Chama lá o vovô pra vir cá Olha aí Olha você viu como é que sai fácil Olha que gracinha, galera Bonitinho mesmo Olha Lindo, lindo Vai embora, bichinho Olha lá, fazendo pose, rapaz Ah, não Vai crescer Meus parabéns, Pastor Mário Primeiro cachara mostrado aí no canal Com a Aldi, você sabia? Coisa boa Velho Uma hora nós acertamos o vovô dele O papai, né Vamos chamar Vai, vai, chama os grandão lá Bora nessa aí, galera Pescador de nenê, né Vamos, Pastor Mário Mais um pra coleção Rapaz A varinha A bicha é matadeira mesmo Ó Escapuliu, moço Escapuliu Ah não, Pastor Mário Mas não é possível Já dois, já Na verdade eu não sou Piscoi até um Teci ali Deixa eu desenrolar Ela tava por cima da outra Deixa eu tirar aí E era um mando bezinho, né Pastor Mário Que Limpou a escaminha Da sua peixinha Veio só Chega Descamou Mas manda lá Corinha, vem outro Vai, não Então Mário que vem Ele manda o vovô, né Eu quero pegar Eu, porque ele é grande Ó É isso aí Bora nessa aí, galera É, galerinha Então Meu pai já chamou aqui Vamos embora Fazer a janta Bora jantar E aí Em cima Mas o Pastor Mário Animado Depois da janta Né, Pastor Mário Aí nós vamos Dar uma pescadinha Bora subindo aí Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já jantamos um peixinho, né? Um peixinho tranquilo aqui. Então aí, agorinha nós começamos outro vídeo para fazer o encerramento dessa aventura nossa aí que está sendo só o tesourinho do Goiás. Tá bom? Forte abraço.